Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo. Hoje é dia de Palmeiras, né? O nosso primeiro jogo na volta, né? Os jogos de volta aí dessa fase de grupo e a gente vai enfrentar de novo o Independiente Petroleiro, o time que a gente passou o carro indo e vindo aí, 8x1. Agora a gente joga de novo contra os caras lá no estádio deles, com altitude de 2.800 metros. Mas a pergunta é, será que vem mais uma goleada? Eu acho que vem. Vem mais uma goleada, não acachapante como 8x1, mas eu acho que o Palmeiras goleia sim, senhor. Antes de falar sobre esse jogo, sobre a minha escalação, sobre o time que eu colocaria em campo, eu queria compartilhar com os senhores a 1xbet, que é parceira do canal. Então se você clicar aqui no link da descrição, você vai cair nessa página de cadastro e aí no código promocional você vai colocar albiverde, porque colocando albiverde você vai ganhar o dobro de créditos no seu primeiro depósito. Ou seja, se você colocar 20 reais, você ganha 40 aí para treinar suas apostas e fazer uma renda extra. Hoje tem Vídia Real e Liverpool, hoje tem América Mineiro e Atlético Mineiro pela Libertadores, tem Palmeiras e Petroleiro, que é só o jogo mais importante da rodada, e uma série de outros jogos aí para você apostar e outros esportes também, não só futebol. Então clica aí no link, usa o cupom albiverde e faça uma renda extra com a 1xbet, beleza? Mas vamos lá, rapaziada, vamos falar aí sobre esse jogo de hoje, né? São 2.800 metros de altitude, é uma altitude considerável e eu acho que esse é o principal adversário do Palmeiras. Porque o time é muito ruim, o Petroleiro é muito ruim. Para mim o jogo mais difícil do nosso grupo já foi, que foi contra o Emelec, e a gente acabou vencendo bem por 3x1 fora de casa, tá bonito, tá show de bola. Era o jogo mais difícil para mim pela qualidade do Emelec, que para mim era um pouquinho melhor que as outras equipes. Agora, Petroleiro, tá, atiração muito ruim, principalmente esse Petroleiro. A gente tem que separar as coisas, uma coisa é você ter humildade, encarar os jogos com seriedade, não entrar com salto alto, tudo isso é necessário, mas é algo que o Abel trabalha com jogadores. A gente que não joga, a gente que comenta, não dá para ficar com esse negócio de esses dedos, mas hoje não tem mais bobo no futebol, o Palmeiras pode perder com o Petroleiro? Pode perder, tá jogando condições iguais, você tá sujeito a perder. Se perder, não vai ser o resultado esperado, porque o esperado é que o Palmeiras vença o Petroleiro, seja aqui, seja na altitude, seja onde for, porque o Palmeiras é um time muito melhor, o Petroleiro é fraco, beleza? Então é isso, fraco, eu espero mais uma goleira do Palmeiras. E vamos lá, saíram algumas escalações diferentes, na Globo saiu de um jeito, em outros aplicativos de notícias de futebol saíram de outros, então eu resolvi montar a minha escalação. E como eu venho falando já há algum tempo, eu acho que o Palmeiras poderia priorizar outras competições, como o Campeonato Brasileiro, que a gente precisa ainda ter uma certa recuperação de pontos, não pode mais tropeçar, depois de um início irregular. E a Copa do Brasil também, que a gente acabou vencendo o Juazeirense, não foi por um placar tão amplo assim, foi por diferença mínima, precisa ficar ligado aí também, para não ser surpreendido como a gente foi no ano passado. Então eu colocaria hoje um mistão aí, colocaria alguns titulares, a maioria titulares, mas eu daria chance para alguns outros jogadores jogarem e entrar aí num ritmo melhor, dar mais descanso para os titulares, porque aí a gente vai para outras competições com jogadores mais descansados. Para mim o foco, tanto com... a gente tem o jogo contra o Petroleiro, tem o jogo contra o Fluminense, que para mim esse é o foco, é nesse jogo que a gente precisa entrar ligadaço e com força máxima, e depois contra o Juazeirense eu também acho que dá para dar uma mescladinha. Mas vamos lá, a minha escalação de hoje teria o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Jorge. Eu pensei aqui na defesa até, de de repente encaixar o Kusevich, seja no lugar do Gomes ou no lugar do Murilo. Talvez no lugar do Murilo, porque eu não lembro de ter jogado junto com o Kusevich e Gomes. Na verdade eu não sei porque eu não fiz isso, eu vou corrigir ao vivo aqui a minha escalação, e o Murilo acabou de ganhar um descanso. O Murilo acabou de ganhar um descanso, a gente vai de Everton, Marcos Rocha, Gomes, Kusevich e Jorge. Jorge para continuar jogando, para ter ritmo, para ver se recupera aí o seu futebol, para ver se melhora, para ver se entrega um pouco mais do que a gente espera. Meio campo com o Danilo Menino e Rafael Veiga. Rafael Veiga dá para jogar meio tempo aí. Eu colocaria o Menino ao lado do Danilo. O Zé vem jogando acho que um pouquinho mais, eu preservaria o Zé nesse jogo. Colocaria o Menino porque de todo mundo, o Abel está rodando o elenco todo. Uma série de jogadores estão jogando. O único que não está jogando é o Menino, seja pelo motivo que for, mas eu acho que a temporada é longa, pode ser que a gente volte a precisar dele, e aí eu colocaria o Menino para jogar hoje. E até porque eu estou curioso, eu quero ver como é que ele vai render, eu quero ver se ele está com vontade. Nas últimas vezes que ele entrou, me pareceu estar com um pouquinho de vontade. Então eu gostaria que ele jogasse hoje, para ver de fato o que ele pode entregar. E aí o ataque eu iria com o Verón, que para mim hoje é o dono da posição. O Verón, o Scarpa fez o gol salvador lá contra a Juazeirense, entrou bem e tudo mais. Gosto do futebol do Scarpa, mas eu acho que o Verón vem aproveitando as oportunidades, vem jogando muito bem. E eu acho que para mim ele é o titular de momento. Então eu colocaria o Verón pelo menos para começar o jogo aí, depois troca e beleza, vamos que vamos. O Dudu também, começar o jogo. E o Navarro, daria mais um jogo para o Navarro. Ele é o artilheiro da Libertadores. Ele vem jogando bem na Libertadores. No jogo contra a Juazeirense também, eu não gostei do Abel ter tirado ele para colocar o Rony, porque eu queria vê-lo por mais tempo em campo. Então alguns sites dizem que o Rony joga. Eu iria de Navarro, colocaria o Rony contra o Fluminense. Beleza? Então essa seria a minha escalação. Alguns titulares retornam até para manter o ritmo aí. E alguns reservas que eu acho que precisam mostrar mais, que precisam ter mais tempo de jogo, colocaria hoje. Lembrando que tem cinco trocas, você ainda poderia mexer para caramba no time, para rodar legal. Mas enfim, essa é a minha escalação. Eu quero saber a sua também. Se você fosse o Abel, se você tivesse a prancheta para definir quem vai entrar no jogo de hoje, quem você colocaria? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de dar uma passadinha lá no XBET, para se cadastrar, usa o cupom ALVVERDE, para tirar uma renda extra aí. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Um abraço, valeu. E à noite estaremos aqui no pós-jogo ao vivo, tá bom? Valeu.